Aloha, alunos e alunas, Teacher Mark por aqui, para a aula 2 do módulo 2. Módulo 2, aula 2, é sobre pronomes e números. Pronomes and numbers. Então, vejamos aí. Pronomes são aqueles eu, você, nós, ele, ela, mim, dele, dela, já depende se é pronome subjetivo ou objetivo, é isso que nós vamos ver hoje, nós vamos dar nome aos bois. Então, partiu. Pronomes and numbers. Então, partiu. Pronomes and numbers. Vamos partir, olha aí o logotipo da Aloha, módulo 2, aula 2, como eu falei, pronouns and numbers. Primeiro, vamos dar atenção aí aos pronomes subjetivos, tá? Pronomes subject, subject pronouns. São todos aqueles que conjugam os verbos, ou seja, que fazem as ações. Vocês lembram disso daí, do bom e velho verbo to be? I, you, he, she, it, we, you e they. You pode ser tanto você como vocês. Muito bem. Todos esses daí, como eu falei, olha lá, subject pronouns, conjugate verbs. Então, quem está realizando essas ações aí, quando eu falo eu moro em Santos, I live em Santos, quem mora? Eu, I live. Quando eu falo eu tenho um computador, I have a computer, ou I have a computer. Quem tem? Eu tenho. Por exemplo, minha irmã trabalha em São Paulo. She works, ou my sister works em São Paulo. Onde é que está minha irmã no verbo to be? No subject pronouns, she. Ela conjuga o verbo, she works em São Paulo. Então, tá aí, esses subject pronouns sempre conjugam verbos. Por exemplo, I like classic rock. Quem gosta? Eu, I like. Então, esse verbo like, que está em azul aí na frase, está sendo conjugado pelo pronome eu, I. You are late. Você está atrasado. Quem está atrasado? Você. Esse verbo aí, to be, que é o verbo to be, está sendo conjugado por quem? Pela segunda pessoa aí, ó. You, you are late. He is my friend. De novo aí, ó, verbo to be. He is my friend. Quem é meu amigo? Ele. Quem que está conjugando o verbo de ser? Quem é? Ele. He is my friend. Então, he está conjugando o verbo. It's raining. It's raining. O tempo está chovendo, é um sujeito oculto, né? Mas sempre em inglês tem isso. Está quente? It's hot. Está frio? It's cold. É difícil? It is difficult. O que é esse it? A situação, o tempo, a conjuntura, clima, o que for. Então, aí, it's raining, quem que está chovendo? O tempo, it, representado pelo pronome, pelo subject pronom, it. Então, quem que está chovendo? It is raining. O tempo está chovendo. She's on holiday. Verbo to be. De novo aí, quem que está de férias? Está, she is on holiday. Então, quem está conjugando o verbo, esse verbo to be? O pronome, pronome subject, subject pronom, she. We live in Brazil. Quem mora no Brasil? Nós. Quem está conjugando o verbo? Nós. We. We live in Brazil. They work at home. Quem? Quem trabalha em casa? They. Eles ou elas. Quem está conjugando esse verbo work, que está em azul? They. Também em azul. Então, esses daí, subject, pronouns, sempre, sempre, sempre conjugam os verbos. Todos esses daí. Eles realizam as ações. É um pouquinho diferente do caso aí dos pronomes objeto, ou object pronouns. Nesse caso, olha aí, me, you não muda, him, ao invés de he, é him. Ao invés de she, é her. You e it não mudam. Ao invés de we, nós, fica us. Ao invés de they, eles ou elas, fica them. Qual que é a diferença? Esses pronomes, ao invés de executar, ao invés de realizar a ação, ao invés de conjugar o verbo, eles recebem a ação. Por exemplo, empresta para mim seu telefone. Você empresta para mim seu telefone. Can you lend me your phone? Lend. É um verbo emprestar. Emprestar para alguém. Lend me. Não lend I. You lend me. Eu estou recebendo o empréstimo. I lend to my sister. I lend she, não. I lend her my phone. Então, esses pronomes aqui, eles sempre recebem. Eles estão no polo que está recebendo a ação. Por exemplo, Olha aí. Can you help me, please? Veja que eu troquei o I por me. Então, quem que está conjugando o verbo nesse caso aí? Can you help me? You. You. Eu estou recebendo a ação de ser ajudado. Can you help me? I can see you. Lembra que you não muda, mas eu estou conjugando o verbo. I can see you. Você está sendo visto. She doesn't like him. Qual que é o verbo aí? Like. Quem que está conjugando she? Uma frase negativa. She doesn't like. Ela não gosta. Mas, de qualquer forma, quem está conjugando é ela. She doesn't like he. She doesn't like him. Lembra que esse é o object pronouns. O pronome objeto. Ao invés de conjugar, ele recebe. She está conjugando. E him está recebendo. A ação de não ser gostado. I saw. I saw her in town today. Quem viu? Saw é o passado de see. I see. Eu vejo. Eu vejo ela. I see. She. Não. Ela está recebendo a ação de ser vista. No passado, é a mesma coisa. I saw her. I saw her in town today. I saw. Eu estou conjugando a ação. I saw her. Então, ela está recebendo a ação. Pronomes, objetos. We saw them. Mesmo verbo aí. O passado de see. Saw. Nós estamos conjugando esse verbo aí. We saw. We see. Nós vemos. We saw. Nós vimos. We saw quem? Them. Não they. They. They conjuga verbo. We saw them. In town yesterday. But they didn't see us. Agora eu troquei. Agora, eles estão conjugando o verbo ver. O verbo see. Na negativa. They didn't see us. Então, eles não nos viram. Aí, no caso, então, o we, que estava conjugando o verbo anteriormente aí, agora está recebendo a ação, né? Nós. Eles não nos viram. They está conjugando. They didn't see. Está conjugando. Numa frase negativa. They didn't see. Quem? Us. Nós não fomos vistos. Eles não nos viram. Então, aí, o us é o pronome objeto. Ou seja, ele está recebendo a ação de ser visto. Ou melhor, aqui, de não ser visto. Também, esses pronomes objeto, object pronouns, eles podem vir depois de uma preposição. Veja um exemplo aí, ó. She's waiting for me. Ela está esperando por mim. Não for I. I só conjuga verbo. She's waiting for me. I'll get it for you. You não muda. Give it to him. Não to he. He conjuga verbo. O him recebe a ação. Give it to him. Why are you looking at her? Por que você está olhando para ela? Why are you looking at her? Imagina uma garota contar com o filme de você. Ou why are you looking at her? At she? Não. She conjuga verbo. At her. Her recebe a ação de ser olhada para. You are looking at her. Você está conjugando a ação. Ela está recebendo. He received a gift. Ele recebeu. Ele recebeu um presente. He received. Ele está conjugando o verbo. He received a gift from us. Depois de uma preposição, também vem o pronome objeto. From us. Eu vou falar com eles. Eu vou falar com elas. I'll speak. Eu estou conjugando o verbo speak. I will speak to them. To uma preposição. To them. Não to they. They conjuga verbo. Them. Ou. Them. Ou está depois de uma preposição. Ou ele está recebendo essa ação do verbo. Vejamos aí. Terceira pessoa do singular. Third person singular. He. She. And o caso aí. They. We use he or him to refer to man. And she or her to refer to women. When we are not sure if we are talking about a man or woman. We use they or them. Então para não ficar nessa. I saw her. I saw him. Se eu vi os dois. Ouvi um ou outro. I saw them. I saw them. Por exemplo. This is Peter. He is my brother. He. Again, sexo masculino. He is my brother. I don't think you have met him. Ou seja. Eu acho que você não o conheceu ainda. Não o conheceu. Peter. Ou Peter. He is my brother. I don't think you have met him. This is Sarah. She is my sister. Alguém de sexo feminino. Have you met her before? Have you met her before? No have you met she. Have you met her? Você está conjugando o verbo meet. E a Sarah. My sister. Está recebendo essa ação. Agora se eu falo. You could go to a doctor. Doctor. Tanto faz. Se é um doutor ou uma doutora. Masculino ou feminino. They might help you. Eles. Eles. Os médicos. Pode ser. Quer dizer. Ele ou ela. You could go to a doctor. Doctor. Pode ser tanto ele como ela. Uma palavra de dois gêneros. Então se eu falo. They might help you. Para não falar. He or she. He or she. Or she. Barra. He. Might help you. Eu já falo. They. They might help you. Or talk to a friend. Fala com um amigo. Você pode ter amigos. Ou pode ter amigas. Os dois. Ask them to help you. Talk to a friend. Ask them. Para não ficar. Ask him. Ask her. Ask her. Ask him. They might help you. Se eu não sei. Se é só ele ou só ela. Them. A gente também fala. You. Ou they. Para falar sobre pessoas em geral. Incluindo a gente que está falando. Por exemplo. Se eu falo. Pô. Você pode comprar esse livro aqui em qualquer lugar. Ou você pode comprar esse objeto. Ou você pode comprar esse computador em qualquer lugar. Você. Eu não estou me referindo somente a você. Meu aluno. Você. Quer dizer. Pode ser comprado esse livro. Esse computador. Pode ser comprado em qualquer lugar. Então. Eu posso falar. You can buy this book everywhere. O que quer dizer. This book is on sale everywhere. Pô. Você não pode parar aqui. Não é você só especificamente. Mas nós. Nós todos. Quer dizer. Não se pode parar aqui. You can park here. Quer dizer. Parking is not allowed here. E a gente também usa they ou them. Para falar sobre organizações. Instituições. Tipo. Lá eles servem uma comida boa. Lá é onde? Naquele restaurante. Eu posso falar. They serve good food there. Ou they serve good food here. Querendo dizer. O restaurante. They. Ou ask them for a cheaper ticket. Você comprou uma passagem aérea. E está achando muito caro. Tenta negociar um desconto com eles. Ask them. Quem que é them no caso? The airline. Ask them for a cheaper ticket. Então. Novamente. Estou falando sobre organizações. Ou institutions. Institutions. Se você fala sobre autoridades. Sobre o governo também. Não se pode fumar. Que eles não te deixam fumar aqui. Quem é they? As autoridades. They don't let you smoke in here. Ou eles vão aumentar os impostos. They are going to increase taxes. Quem é they aí? Governo. As instituições. Uhum. Eles estão falando que vai chover amanhã. They say it's going to rain tomorrow. Quem que é they? Meteorologia. Previsão do tempo. Então. São organizações. Institutions. Authorities. The government. Quando a gente se inclui. Quando está falando também. A gente usa esse pronome aí. It. Para falar sobre nós. No telefone. Geralmente. Eu ligo para você. Hi. It's Mark. Ou it's me. Mark. Ou somente. It's Mark. Se eu estou me identificando. Então. Posso usar esse pronome. It. Para me identificar. Quando outras pessoas. Não estão nos vendo. It's me. It's Mark. Estou aqui batendo na porta. Hi. It's Mark. It's me. Open the door. Então. Também. Quando você não consegue identificar. Quem. Alguém. Quem que aquele cara lá. Eu acho que é irmão do Tim. I think it's Tim's. Brother. Ou I think it's Tom's brother. Eu acho que aquele lá. É o irmão do Tim. Não. Eu acho que é irmão do Tom. I think it's Tom's brother. Esse it. Está significando. A pessoa. Eu acho que ele. Ou acho que é. Né. Um ou outro. Eu acho que é. Esse é. Está no it. I think it is. Muito bem. Adjetivos possessivos. E pronomes possessivos. My. Car. My car. The car is mine. Qual que é a diferença aí? Mine. Esses últimos pronomes aqui da direita. Eles estão no fim de uma frase. Eu posso falar. This is my car. Qual que foi a última palavra da frase? Car. This is my car. Eu posso falar também. The car is mine. Sendo que mine. É a última palavra. Da frase. Mesma coisa com. Your. Yours. This is your car. That's your house. Ou. That house is yours. Com yours. Eu estou encerrando a frase. É a última palavra da frase. His. His não muda. That's her dog. É o cachorro dela. That's her dog. Ou. That dog is hers. Hers. É a última palavra da frase. Mesma coisa. This is our house. Ou this house is ours. Essa é a nossa casa. Ou essa casa é nossa. Ours. Está encerrando a frase. É a última palavra da frase. Yours. Their. Theirs. Ou seja, quando tem esse S. Ali no final. Ou mine. A gente troca esse objeto por um pronome. Ele está na última palavra da frase. Mais exemplos. This is my car. This car is mine. That's your phone. That phone is yours. This is her bag. This bag is hers. This is her bag. This bag is hers. Última palavra da frase. That's your house. The house is yours. That's their house. The house is theirs. Última palavra da frase. Então todos têm esse S. Depois com a exceção do mine. Que fica de my. Ele vai para mine. Encerrando a frase, portanto. De quem é esse telefone aqui? Whose phone is this? Is it yours? É seu? Última palavra da frase. Yes. It's mine. Outra categoria de pronomes aí são os pronomes reflexivos. Reflexive pronouns. I, myself, you, yourself, she, herself. Eles são usados com alguns verbos transitivos. Os mais comuns são esses daí. Prepare, satisfy, teach, amuse, blame, cut, dry, enjoy. Enjoy yourself. Help yourself. Help yourself. Don't hurt yourself. Se apresente. Introduce yourself. Então se eu quero dizer que eu trabalho para mim mesmo, eu posso falar I work for myself. Ele trabalha para si próprio, para ele mesmo. He works for himself. She works for herself. We work for ourselves. They work for themselves. Pronome reflexivo. Se eu levantar um espelho aqui, quem que eu vou enxergar? Who do I see? I see myself. You see yourself. She sees herself. He sees himself. We see ourselves. Daí, pronome reflexivo. Passamos agora aos números aí. Eu acho que nas dezenas não tem uma dificuldade aí. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, and 90. Daí para frente, entra as centenas. 100. 100. 100, 100. 200, 200. 300, 300. E daí vai a mesma coisa. Segue o mesmo padrão. 400, 500, 600, até 900, que é 900. Para chegar finalmente nos mil. 1,000 ou 1,000. Mas como eu estou enumerando aqui, 100, 100, 200, 200, até 900. Daí para frente, 999, 999. Aqui, 90 e 90. Então, imagina, 999, 900, 999. Daí depois, 1,000. Muito bem, pessoal. Foi nossa aula 2, do módulo 2. Pronomes, sujeito, objeto, possessivos, adjetivos possessivos e pronomes. E números de 1 a 1. Vejo vocês na aula 3, do módulo 2. Aloha. E números de 1,000 ou 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 1,